Oi, meus queridos! Paloma da P.K. Escola Canina. Hoje foi dia de conhecer o Max, mais um peludinho da tia, que está iniciando o seu treinamento, o seu adestramento aqui na P.K. O Max, ele está com um ano de idade, aproximadamente. É um cão dócil, um cão de família. Entretanto, apresenta alguns probleminhas comportamentais que nós já iniciamos aí as correções e direcionamentos, principalmente com relação à posse de recurso, que é quando o cão reivindica algum objeto que ele achou ou que deixou cair no chão na casa para ele, com rosnados, às vezes mordidas e etc. E também nós vamos alinhar o passeio com esse bonitão. Hoje não deu para sair por conta da chuva, mas na próxima aula já faremos a aula de passeio e bora adestrar esse bonitão e deixá-lo mais lindo do que ele já é. É lindo, educado e incluso nos momentos aí importantes para a família. Certo, meus queridos? Então, um beijo e até o próximo vídeo.